Bem-vindos ao Vê de Barbaro, hoje eu vou falar com vocês sobre as minhas leituras finalizadas em julho. Bom, pessoal, queria começar comentando que vocês têm visto eu lendo muitos livros e constantemente livros bem finos e eu tô muito feliz com esse mês porque eu acho que a minha ansiedade, essa questão de ficar em casa, tá passando um pouquinho e eu tô conseguindo pegar umas narrativas mais longas, que era um objetivo que eu tinha já no começo do ano e eu tô me sentindo bem lendo elas, então não é uma coisa surpreendente, são livros assim de 300, 350 páginas, mas que já me deixam muito feliz porque eu tava lendo livros com uma média de 100 páginas, né? Faz uma boa diferença aí. E aí vocês vão ver, eu diminui provavelmente volume, né? Eu tava lendo 13 livros, por exemplo, eu acho que eu li 8, 9 aqui, mas você vai ver que tem livros maiores, então provavelmente mantive uma média de páginas, diminui volume. Vamos lá. Lembrando que assim, gente, quantidade não é importante, tá? É legal que a gente leia bem os livros. Eu comento isso muito porque eu percebo que uma coisa externa, que é essa ansiedade, tava influenciando na minha leitura, mas se eu não lesse nada também tava tudo bem. Em primeiro lugar, eu queria falar com vocês sobre Nectar 44, da Aline Miranda. Esse livro aqui, ele foi indicado naquela parceria que eu fiz com autores LGBTs em julho, em junho, e aí a Gabriela Soutela indicou esse livro, e logo depois a Aline Miranda entrou em contato comigo e me mandou esse livro. E é um livro lindo de poesias, ela coloca a questão do ser sapatão, as afetividades lésbicas no centro, e ela faz isso de uma forma linda, ela faz isso de uma forma muito atual, muito... Assim, tanto da linguagem quanto dos assuntos que ela seleciona aqui pra compor esse léxico da poesia dela são bastante contemporâneos, e eu me senti muito representada pela Aline aqui. Mesmo não sendo uma mulher lésbica, eu senti isso na questão dos afetos, né, entre mulheres, mas também na questão das mulheres no mundo, né? Eu acho que isso sempre vai ser algo coletivo, né? E de alguma forma, o estranhamento, né, o queer não no sentido exclusivamente LGBT, mas o queer no sentido do externo ao padrão, né? Eu acho que a Aline transmite isso muito bem, vou tentar trazer pra vocês em breve um videozinho sobre este livro. Depois disso, eu acabei lendo três livros do Dublinense, mas eu sabia disso, até brinquei lá nos stories do Instagram. Se você não me segue no Instagram e em outras redes sociais, olha aqui no box de descrição, que tem todos os links pra vocês me seguirem por lá. E até brinquei no começo do mês falando que eu ia fazer um hat-trick nesse mês, e nos 45 segundos do tempo eu concluí meu hat-trick. Eu li, então, A Casa da Rua Mango, esse livro aqui da Sandra Cisneiros, uma autora descendente de mexicanos, latina, que mora nos Estados Unidos, e que mostra pra gente a sua vivência nesses espaços e como a falsa terra da liberdade, do acolhimento de todos os povos, né, recebe esses imigrantes. Esse vídeo aqui, esse livro aqui não vai ter resenha. Eu fiz uma live aqui no canal com o Rafa, do El Rafa Leite, e com a Milka, do Mil Caretas. A gente conversou muito sobre ele, e eu acho que qualquer resenha que eu pudesse vir a fazer não chegaria perto de não só todas as discussões que teve nesse vídeo, como também algumas impressões muito honestas, assim. O Rafa, por exemplo, trouxe alguns argumentos ali que eu não tinha pensado, e aí, honestamente, eu me surpreendi conversando com ele ali. Eu acho que isso é muito mais valioso do que eu regravar uma resenha tentando coletar esses pontos. Eu espero que vocês se divirtam vendo essa live. É uma live que tem duas horas, mas vocês vão ver que, assim, a gente concentra o assunto mais factual no começo, e a gente conversa bastante no meio. No final, a gente até toca em outros assuntos, em projetos pessoais nossos, mas a gente estava lá com uma cervejinha, conversando, se divertindo, o gato passando na frente. Então, é uma coisa bem descontraída, espero que vocês gostem. Depois, eu li Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Esse livro aqui, eu também fiz uma live sobre ele, só que está lá no canal Estranho Escritório. Eu vou tentar lembrar de deixar no bloco de inscrição, se não deixar, me cobrem. Mas, de qualquer forma, o Estranho Escritório está nos canais relacionados aqui do Bede Barbary. Esse livro aqui é um livro português. Ele está na coleção Gira, da Dublinense, que é a coleção de autores de língua portuguesa. Vocês vão ver bastante essa coleção aqui, porque eu estou num projetinho de ler essa coleção. Então, eu acho que esse aqui já é o terceiro do ano que eu pego, né? Porque eu já li o Caminho Imperfeito, do José Luis Peixoto. Tem mais um aqui que eu vou mostrar que eu li antes. Mas, enfim, eu estou lendo esses livros com o Paulo, do Lendo Arte, e a Lê Magalhães, do Literalê Blog. Esse aqui, eles já tinham lido, então eu peguei para ler. E o Mário e o Rafa, do Estranho Escritório. Eu ia falar Estante Distópica. Mas, Estante Distópica é um projeto do Estranho Escritório. Enfim, me chamaram para fazer essa live. Esse livro aqui, apesar de bem rapidinho, ele suscita muitos debates. Porque ele é uma distopiazinha. E eu falo distopiazinha pelo tamanho mesmo, mas porque você tem grandes debates, não é pouca coisa, né? Mas é interessante, eu acho legal, porque ele traz para o nosso imaginário a possibilidade de uma ficção científica dentro de uma literatura adulta. Que eu acho que é uma coisa que falta muito para a gente. Porque a gente costuma colocar ficção científica como literatura jovem, como coisa de criança, como coisa de menino, como coisa nerd. Quando, na verdade, as distopias da ficção científica propiciam reflexões políticas riquíssimas, entende? Porque permitem a gente explorar tanto o que já aconteceu na nossa história, quanto coisas que podem vir a acontecer e que, com alguma frequência, se tornam realidades, né? Por mais assustadoras que sejam. E esse livro é esse tipo de livro, né? Que ele joga várias reflexões, vai embora e deixa a gente ao relento. Eu vou indicar muito que vocês vejam essa live, mas provavelmente vai ter vídeo desse livro aqui no canal. E aí, para fechar, o hat-trick dublinense, o Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Xiziane, essa autora moçambicana, língua portuguesa. Esse aqui, acho que é o maior livrinho que eu li esse mês, fiquei muito feliz. Além de ler ele nesse grupo, eu li ele para um grupo de Leia África, que no momento que eu estou gravando isso aqui, no dia 2 de agosto, a gente não teve ainda a conversa sobre ele, porque são conversas bimestrais. Mas eu conversei sobre ele com a Janaína, que está lá no meu grupo, mas a gente foi lendo e conversando em tempo real. E foi muito interessante, era muito interessante fazer a mesma leitura em dois grupos, porque você percebe como cada grupo sempre vai ter um viés diferente. Ainda que existam várias pessoas no grupo, ou mais de uma pelo menos, você percebe o quanto algumas coisas são valorizadas em um grupo e outras não. Esse livro aqui, ele vai contar a história da colonização moçambicana. Ele tem uma narrativa muito próxima da oralidade, então é muito bonito como a Paulina Xiziane escreve. Mas eu tive alguns problemas com o final desse livro, assim. Eu acho que ela apresenta para a gente não só um projeto de mundo no qual eu não acredito, e aí eu acho que a Xiziane me perde como autora, mas ela também apresenta um final que se vale de muitas ferramentas para ser facilitado. Então, assim, tem um Deus X Máquina aqui, assim, gigantesco, e aí ela me perde como obra, né? Porque é um livro que é todo muito bem escrito, e aí chega nesse final, parece que as coisas são meio corridas, mas eu pretendo fazer um vídeo desse livro com outro livro que eu já vou mostrar para vocês, e aí eu vou fazer uma breve análise. O outro livro que eu pretendo fazer, essa conversa junto, é este aqui, O Mundo Se Despedaça, do Shinoa Shebe. Não é surpresa para ninguém que segue esse canal, que eu sou apaixonada, louca da cabeça por literatura nigeriana. O Shinoa Shebe é considerado o pai da literatura nigeriana moderna, então ele é referência para todas as pessoas que eu já li, porque eu sou literatura nigeriana moderna. Então, Buxê Mecheta, Shimamanda, Ako Ekemezi, Iobama Debaio, Ayncan Braithwaite, todas elas, de alguma forma ou de outra, foram influenciadas pela obra do Shinoa Shebe. E assim, esse livro aqui também fala sobre colonização, e eu acho que esse vai ser o link que eu vou fazer. Eu vou tentar fazer alguns vídeos que sejam mais temáticos aqui no canal, para tentar dar uma diferenciada do formato da resenha. E aqui, a narrativa do Shinoa Shebe é muito de liberdade, até na própria proposta dele, já que esse livro é uma tentativa de contranarrar a história que o Joseph Conrad conta em O Coração das Trevas. Se o Conrad coloca as trevas na colônia, o Shinoa Shebe vai dizer que as trevas são o colonizador. Então, a potência dessa literatura é incrível. É incrível. Esse foi o livro do mês do meu podcast, né? No Céu Tem Livro? E o episódio de Clube de Leitura foi com a Ale Magalhães, ela é doutora em literatura africana. Eu vou deixar aqui no box de descrição para vocês o link. Lembrando que esses episódios de Clube do Livro tem spoilers, então fiquem avisados. Se vocês forem por lá, vocês estão com a sua conta em risco. Agora vamos ver. Eu também li este livrinho aqui, Mulheres de Poder, um manifesto da Mary Bird. Meu projeto inicial esse ano era ler um livro de teoria por mês. E eu falei miseravelmente. Eu acho que esse é o quarto que eu leio. Mas, de certa forma, eu não estou me cobrando isso, porque eu li o Caliban e a Bruxa, no qual eu fiquei dois meses lendo. E agora eu comecei a ler o Segundo Sexo da Simone de Beauvoir e provavelmente vou ler até o final do ano, assim. Isso se não virar o ano, porque é um livro de 900 páginas e que tem que ser realmente esmiuçado. Agora, este livro aqui é um livro que não é tanto teórico, mas é um livro em que a Mary Bird, que é uma historiadora... Aliás, eu ganhei esse livro de uma historiadora, da Kelly da Venturas na Leitura. Faz um tempinho já, mas eu me lembro. Acho que até tem unboxing aqui no canal. Se eu achar, eu vou colocar para vocês verem. Mas, enfim, a Mary Bird vai rememorar a literatura e a arte clássica para mostrar para a gente como algumas questões de permissão de discurso e de poder institucional estão presentes ali desde os tempos mais antigos, desde a Grécia Antiga, realmente a literatura clássica. E aí ela vai trazendo isso para o presente e mostra para a gente, por exemplo, qual é o significado de fazer uma montagem da Hillary Clinton ou da Angela Merkel com os cabelos de medusa? Qual é o significado de colocar uma mulher que foi decapitada e que todo o poder dela reside em um animal quase que completamente fálico, né? Então ela vai fazer essa rememoração para poder trazer isso para o nosso presente. Aqui ela foca bastante em mulheres europeias, brancas, apesar de citar a Sojourner Truth e as criadoras do movimento Black Lives Matter, eu não acho que ela, nem faz parte da proposta dela criar essa interseccionalidade, ainda que ela não ignore completamente essas mulheres negras. É um livro que reúne discursos dela, então não é aprofundado. Ele tem, tipo, cento e pouquinhas páginas, a letra é enorme e ele é cheio de imagens. Dei sorte de abrir aqui numa página que tem imagem e que mostra a diagramação. Então, assim, eu li em algumas horas, assim, é aqueles livros de sentar para ler e que pode ser bem interessante de você pegar algumas curiosidades, de você apresentar para alguma amiga. Esse livro aqui, eu acho que ele não vai ter resenha porque eu acho que conversar sobre ele é muito mais interessante numa chave de conversa. E aí, quando eu estava lendo, a Jéssica Matos mandou uma mensagem para mim falando Miga, não consegui fazer uma resenha desse livro e aí ela tinha os mesmos motivos do que eu, assim, é muito estranho explicar esse livro. E ela falou, vamos fazer uma live juntas, a gente conversa sobre os assuntos que englobam ele e aí a gente, de alguma forma, produz conteúdo para o canal. E eu falei, cara, perfeito. Então, em algum momento do mês, vocês vão ver essa live sendo anunciada aí. Se preparem, se você estiver no instante, pega ele num dominguinho, dá uma lida, porque daí você participa com a gente sabendo do que a gente leu, né? E aí, cara, esse livro aqui foi o primeiro livro que eu terminei no mês. Eu comecei ele em junho, eu li ele quase inteiro em junho, mas eu acabei finalizando nesse mês. Calma aí, ok. Que é A Cabeça do Santo, da Socorro Cioli. Esse livro aqui foi um presente de aniversário do ano passado do Hilário, do Leitura de Cabeceira. Eu amei esse livro de paixão. Eu tô louca pra tatuar uma frase que tem nesse livro. E é uma literatura fantástica brasileira. É um livro que não te... Que você não consegue prever o que vai acontecer. A Socorro consegue abrir tantos caminhos dentro da narrativa dela que às vezes você fala assim, ah, pronto, ele vai encontrar tal pessoa. E aí ele encontra alguém, mas é outra pessoa. E aí você fala, putz, ela tinha deixado esse caminho também sedimentado. Então ela tem uma construção, uma organização desse enredo que me surpreendeu pra caramba. E é uma leitura deliciosa. É uma leitura que... Nossa, eu acho que ela toca em tantos pontos da nossa brasilidade. E aí não só a brasilidade, né, do Nordeste do país, que é de onde a Socorro vem, mas de todo o Brasil, de pequenos resquícios que a gente tem, sabe? Então eu acho lindo, 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 lindo. Eu não sei por que eu demorei tanto pra ler esse livro. Eu estava completamente errada nessa escolha. O último livro dessa lista é O Imitador de Homens, do Walter Teves. Esse livro aqui me foi enviado pela Rádio Londres, no Clube da Rádio. Ele também é maiorzinho, eu também fiquei feliz de ler esse livro. Tem quase 300 páginas. Eu comecei esse livro na Maratona Literária de Inverno, mas eu acabei arrastando ele depois. Até porque eu coloquei ele de última hora, eu tinha certeza que eu não ia conseguir terminar. E eu li ele junto com a Tati, do Na Contra Capa. Eu tinha lido também o anterior, o Edifício de Ser Deus. A gente estava aproveitando aí os últimos meses da assinatura da Tati pra ler juntas. Esse livro aqui já tem resenha no canal, então eu não vou me deter muito nesse assunto. E também vai ter uma live, eu não sei se no dia que esse vídeo for ao ar já vai ter acontecido ou se ainda vai acontecer. Mas vai ter uma live no canal do Primeira Prateleira, do Humberto, em que alguns dos parceiros da Rádio Londres, como eu e ele, vão se encontrar pra falar desse livro. Então é uma distopia também, é uma distopia que traz muita questão relacionada a arte, assim como o Vamos Comprar um Poeta, porque ele vai falar muito de como a literatura pode ser um meio pra libertação. Então é um livro que traz diversas conversas, diversos papos, e que pode ser muito rica, porque a gente vai trazer pessoas que assim, eu e o Humberto, pelo menos eu sei, que a gente nunca conversou pessoalmente, virtualmente, sabe? Tipo, a gente conversa por mensagem às vezes com os parceiros. Então vai ser a primeira vez que a gente vai estar se vendo ali na telinha, e isso vai trazer diversas experiências pra um mesmo lugar e que a gente nem espera e eu acho que isso é muito rico, então recomendo que vocês deem uma olhadinha lá. E aí a última coisa que eu li, fazia muito tempo que eu não lia quadrinhos, né? E aí eu li a trilogia Laços, Lições e Lembranças da Turma da Mônica. Quem acompanha o canal do ano passado sabe que eu já li o Laços, mas eu tinha feito uma compra meio burrinha, assim, porque ao invés de eu comprar o Laços e Lições, eu comprei o Laços e Lembranças, e aí eu não continuei. E como eu queria fazer um vídeo dos três, né? Acho que faz mais sentido, eu relio o Laços pra poder ler a trilogia e trazer pra vocês um conteúdo dos três. Eu já falei do Laços aqui, mas eu vou falar novamente, acho que ninguém vai se cansar porque Graphic MSP é a coisa mais fofa do mundo. E esse livro, esses livros foram um acalento pro meu coração nessa quarentena, foram momentos de quentinho mesmo. Quem me acompanha aqui sabe que é difícil ler uma leitura, ter uma leitura feliz, alegre, divertida. Eu gosto de conteúdos pesados na literatura, e aí às vezes quando vem esse tipo de leitura, como essa trilogia, acaba dando um suspiro pra gente que a gente nem sabia que a gente precisava dar. Então eu recomendo muito a vocês. E aí pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu tô lendo agora. Eu comecei, acabei de começar o Segundo Sexo da Simone de Beauvoir, mas tá lá, pra lá, na casa, eu tô estudando ele pra um encontro que vai ter, então eu nem trouxe pra cá, mas considerem esse livro na lista. Tô lendo Use o Alicate Agora, da Natasha Félix, é um livrinho curtinho de poesias da editora Macondo, que é uma editora mineira que publica apenas poesia. Eu tô encantada com esse livro, já tô postando várias fotos dele lá no Instagram, várias poesias nos stories, então fiquem de olho. Eu tinha dado uma parada em Ovelhas Negras do Caio Fernando Abreu, eu tinha ficado bem enjoada de ler, porque a gente tava lendo ele o ano inteiro, e sinceramente foi uma leitura com muitos altos e baixos, Ovelhas Negras acaba voltando pra um tipo de literatura que o Caio tem, porque assim, Ovelhas Negras não é um livro que ele escreveu, ele reúne vários cons que ele não publicou na vida dele, e aí alguns porque não foram aprovados, outros porque ele achava que não fazia parte daquele contexto, e aí ele publica no Ovelhas Negras, então ele volta a um tipo de literatura dele que eu não gostava, e aí isso me fez pegar um abusinho, assim, né, como dizem minhas amigas, e aí eu dei uma parada, mas o meu objetivo é terminar agora em agosto, pelo menos Ovelhas Negras, pra depois ler com calma o final desse livro que trazem contos publicados em revistas por década, então vamos ver. E eu estou lendo, porém, muito devagarzinho, Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, eu cheguei a começar a ler nessa edição, só que no outro volume, o... Sagarana, durante as eleições de 2018, só que tava muito pesado, eu não tava conseguindo entender direito, eu acabei deixando de lado, mas agora eu peguei o Grande Sertão Veredas pra ler, eu tô lendo numa leitura conjunta com a Tati Leite, mas eu tô muito atrasada, eu acabo vendo as conversas deles e, tipo, só guardando as melhores informações pra quando chegar nesses espaços. Se vocês olharem aqui, o Grande Sertão Veredas termina aqui, ó, dentro do volume, e eu tô bem no comecinho aqui. Enfim, é uma jornada, né? Então, vamos aos poucos, vamos com calma, vamos respeitando o nosso espaço. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessas leituras, se gostaram, se inscrevam no canal pra receber as notificações de quando todas essas resenhas, essas lives, essas coisas saírem. Eu tento sempre avisar das lives que eu vou participar em outros canais na aba Comunidade, então fiquem de olho, às vezes tem informações lá. Mas eu também sempre, sempre aviso no Instagram, então vale muito a pena me seguir, mesmo pra conseguir acompanhar alguns conteúdos no YouTube, mas que não são no meu canal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que se inscrevam, clicando na bolinha que o meu rosto vai aparecer aqui na tela, deem uma chance pra outros vídeos, deem aquele joinha aqui embaixo que ajuda muito na divulgação do canal. Um beijo e até a próxima.